Seja muito bem-vindo, amigo inscrito no canal, nosso Fé, Café e Concursos de hoje. Hoje é um pouquinho mais tarde, devido a compromissos que eu tenho, eu acabei voltando mais tarde de uma consulta, então por isso eu estou passando para vocês agora o Fé, Café e Concursos. Se inscreva no canal, para mim a melhor parte do canal é quando a gente fala da palavra de Deus, é quando a gente conversa com uma mensagem de esperança. Gente, eu estou ajeitando o estúdio aqui, então a gente está ainda sem a iluminação, deu um problema também no computador, eu mandei arrumar, então tem várias questões aqui que a gente está fazendo agora para não deixar faltar para vocês a palavra, mas em condições ainda que não é perfeita aqui para fazer a gravação, tá bom? Então, hoje a mensagem é mais do que importante, pode ser até de luz apagada, apaga a luz aqui, não tem iluminação nenhuma no escuro, porque é fuja da ira, né, terça-feira fuja da ira, Estremecei de ira, mas não pequeis, refleti em vosso leite e acalmaivos, salmos 4.4 King James, tradução King James, olha que legal a versão King James, né, não é tradução, é tradução. Olha só, estremeci, estremecei de ira, mas não pequeis, refleti em vosso leite e acalmaivos, tá? Em minha correria cotidiana, a sensação que mais vai falar no meu coração, no coração das pessoas, é a urgência. Por isso, nos ocupamos com tantas atividades, fazemos com que o tempo pareça curto. Tudo precisa ser feito rapidamente, não é isso que acontece? É passar em concurso, cara, tem que passar rápido, não posso ficar esperando, né, preciso de urgência, dar um jeito na minha vida, tudo isso a gente pensa. Com isso é bastante comum que algumas coisas fiquem pendentes. É exatamente neste momento que muitas pessoas perdem o controle, olha só, e por causa da ansiedade e do estresse, são tomadas pela ira. Infelizmente, por desconhecer o perigo da ira, é comum pessoas boas, em poucos segundos, cometerem atos inapropriados e muito ruins. Coisas banais como incidentes no trânsito, quem já não viu? Gente, sinceramente pra vocês, eu decidi nunca mais usar a buzina no trânsito, a não ser pra uma situação de urgência, assim, tipo, ah, vai bater, é buzina. Mas pra reclamar, não. Ah, porque eu já vi muita gente louca mesmo, trans, e as pessoas se acham no direito da razão, eu já vi, olha, teve uma pessoa uma vez que eu sem querer, assim, virei, né, tava com o bebê chorando atrás, então por isso até não olhei. Eu virei, não, eu, tipo, dei sinal, mas ele vinha em muita alta velocidade e eu acabei. Então diminuiu a velocidade dele. E naquilo ali ele me seguiu por três quadras, abriu o vidro, assim, começou a me xingar. Eu disse, olha, tava com o bebê atrás, ele viu a criança, saiu bravo e foi embora. Olha, há sete anos atrás, quando a Mel era um bebê, pra ter uma ideia, quando a Mel era um bebê. Então eu vi que você não pode, assim, tem que cuidar. Tem muita gente louca nesse mundo, né? Infelizmente, por desconhecer, né? Então olha só, um desentendimento entre cônjuges, família ou nas relações interpessoais podem resultar em uma guerra de ofensas verbais e físicas. Assim, precisamos ter o cuidado com esse tipo de comoção. A ira, muitas vezes, pode se manifestar por meio da ansiedade ou estresse e nos levar a ofensas e discórdias. Lemos na palavra de Deus que Jó fugia da aparência do mal. Fugia da aparência do mal, Jó fazia isso, né? Isso nos mostra o poder da escolha. Podemos fazer parceria com a ira e nos deixar ser levados pelos sentimentos ou optar por não dar vazão a ela. Muitas pessoas são extremamente cuidadosas com o quê? Com a limpeza da sua casa e com a aparência pessoal. Mas seu coração está entulhado de amargura ou de rancor. Não que seja errado você cuidar da sua casa, da aparência, né? Mas quando você deixa isso de lado, aquilo que é mais importante, né? Que é o seu interior. Então, nesse dia, você escolha esvaziar o seu coração permitindo que o Espírito Santo tenha acesso a cada lugar da sua alma. Gente, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Sabe o que eu fiz uma dinâmica uma vez? Eu comecei a levar o lixo todo dia pra minha esposa, que é uma coisa muito importante pra ela, né? Que eu todo dia não esqueça de levar o lixo. E eu comecei a pensar, cara, todo dia, né? Não importa o que eu faça. Ah, eu posso levar um monte de lixo na segunda, na terça, na quarta. Ah, talvez na quinta não vai ter lixo. Vai ter. Pode ter menos, mas vai ter. É todo dia você tem que pegar lá a sacola de lixo. Eu tô ali com três sacolas pra levar lá fora agora, quando sair. Sempre que você sai, você tem que levar aquela sacola de lixo. Sempre se acumula. Sempre tem algo que a gente tem que dar atenção. E eu vejo muito isso na nossa vida, né? Na nossa vida cotidiana. Todo dia você tem a escolha de você pegar aquele lixo ali do dia anterior, aquilo que tá no coração, aquela ferida, aquela dor, até de pessoas queridas que você tem, né? Que você se ressentiu, de você ter a opção de carregar isso com você e ir entulhando. Imagina, todo dia, um pouquinho de lixo, uma sacolinha. Quanto que não tem na sua casa se você não levar todo dia? Pega um mês. Um mês. Daqui a pouco você tá lá com 90 sacolas de lixo, né? Ah, o lixo que eu guardei aqui, daquele assunto, daquela pessoa, daquilo que ela me fez. Ou daquela mágoa que a minha filha me fez, né? A gente magoa. Eu magoo minha filha. Nós somos humanos e várias situações por raiva, por ira, por uma coisa apenas, a gente acaba magoando pessoas que a gente ama muito. E a gente não quer isso. E quando as pessoas não magoam, a gente tem essa decisão de todo dia pegar esse lixo. Sabe onde é que tem que estar esse lixo? No lixo. Porque ele é lixo. Não é algo que você vai trazer pra você, porque é amargura, é rancor, é tristeza. Isso não deve ficar com você todo dia. Então você leva todo dia e você recomeça, você recomeça um novo dia com o lixo. Onde tem que estar, que é no lixo. Aí você tem o espaço pra se encher de coisas boas. Se encher da palavra de Deus. Se encher do Espírito Santo na sua vida pra fazer a obra de todo dia. Você poder levantar, dar um bom dia, conviver, viver, poder saber no trânsito, no ir pro trabalho. E olha, pode acontecer de alguém te fechar, pode acontecer alguma coisa, mas o problema é dele. Eu tô na paz com Deus e vou ficar tranquilo, vou tratar com urbanidade. Não vou sair da paz, assim, de perder a cabeça, perder o contorno por alguma coisa que aconteça no meu dia. Porque o contorno está nas mãos de Deus. Então Deus me direciona, Deus me dá paz, me dá sabedoria pra falar realmente no momento que for necessário, na hora que for necessário. É fácil? Não é fácil. Todo dia surgem situações que nos tiram do sério. Mas Jesus diz, irai-vos e não pegueis. Eu posso mirar, mas eu tenho que saber controlar minha ira. Então enfocar minha ira pra aquilo que produz algum efeito. Como Jesus teve aquele dia com os mercadores, que vendiam o tempo e investiram. Ele foi lá e virou as mesas dos mercadores. Porque o tempo não era lugar de venda, de comércio. E é um recado aí pra muitas igrejas, muitos pregadores que pensam também que a igreja de Deus é um comércio. A igreja de Deus não é isso. E foi, olha só, foi o que Deus se revoltou na época, foi isso. Foi o que Jesus se revoltou, foi com isso, com o que Ele cirou. E essa é uma forma de indignação, né? Que a gente tem contra algo errado. Mas a ira por pouca coisa, por coisas pequenas, não deve tomar nosso coração. Deve servir como um incentivo, um canalizador pra outra questão. Ah, poxa, o pessoal tá falando, né? Que nem nós estudando pra concurso. Não, o pessoal tá falando que eu vou conseguir. Ah, não sei o que lá, essa, você vai bater boca, você vai discutir o projeto que você tá fazendo? Não, você vai trabalhar, vai fazer seus estudos quietinhos, vai fazer tudo bonito, assim, olhando pra Deus. Vai trabalhar, né? E com o tempo, você vai poder mostrar pras pessoas a realização do teu sonho. E isso é a melhor forma de você utilizar aquilo que te deixaria pra baixo, com ira, focalizando para um propósito maior, tá bom? Vamos orar agora pra gente terminar o nosso café café com o curso. Senhor Deus, ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Por assim, essa mensagem ao meu coração, Senhor, de que a ira não tome lugar em nenhum momento, Senhor. E que todo dia eu posso levar o lixo, Senhor, de qualquer ferida, de qualquer dor, qualquer mágoa, qualquer irritação que eu tenha tido no dia anterior, que eu possa colocar no lixo. E realmente viver, Senhor, cada dia, buscando as tuas misericórdias que se renovam cada manhã, pra que eu tenha a fonte, Senhor, da paz que cede todo o entendimento que vem de ti. A paz que o mundo não entende, e somente tu pode nos dar, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, hoje, dia 9 de maio. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Terminamos o Fé Café Concurso, como tá no quadro ali atrás. Começando o dia pela maior parte, começando o dia com Deus. Hoje, depois, vai ter vídeo aí sobre concursos fiscais. Então, convido você a assistir, sempre aqui no canal, 3 vídeos por dia. E o vídeo mais importante é esse da manhã. É o que me faz levantar, é o que me dá um ânimo, pra mim e pra você, pra que a gente tenha um dia abençoado. Cada dia uma mensagem, né, do nosso Café Com Deus Pai. Esse é o Devocional desse ano. Talvez o ano que vem seja outro. Um projeto que eu tô fazendo, que eu vou trazer aqui pra vocês, é um Devocional aos Domingos em inglês, tá bom? Eu vou fazer o, pra homens, tá? Que é o Stan Strong. Stan Strong tá aqui, lacrado. Comprei esse Devocional, que é diário, mas eu vou fazer semanalmente, pra gente também, quem quer praticar o seu inglês, eu quero praticar o meu inglês, pra gente tá conversando e falando da Palavra de Deus em inglês. Esse é o projeto do Mr. M. Você vem comigo? Se você achar legal e interessante esse projeto, escreve no comentário aqui, eu vou assistir o Devocional em inglês aí todo domingo, né? Sunday Devotional, Sunday Devotional, né? Domingo aí, todo domingo. Stand Strong by Men, né? For Men by Men. Então, feito por homens, para homens. Então, é um convite pra você, homem, aí ser tocado pela Palavra de Deus e tá aprendendo ou melhorando o seu inglês também. Grande abraço e até amanhã. Começando o dia pela melhor parte, começando o dia com Deus.